Vamos lá na ação a mais uma notícia do Flamengo agora. O mercado da bola está agitado e uma notícia que chama a atenção dos torcedores do Flamengo é o possível retorno de um jogador revelado pelo clube, Reinier Jesus. Segundo o portal Flaweb, o meia-atacante campeão da América e do Brasileirão de 2019, que foi vendido ao Real Madrid por 35 milhões de euros, não vem se destacando no futebol europeu. Ele foi emprestado para o Borussia Dortmund em Gerona, mas também não teve um bom desempenho. Agora, com seu retorno ao Real Madrid previsto para junho deste ano, uma volta ao Brasil e ao Flamengo pode estar em jogo se o clube carioca se interessar em repatriá-lo. O jogador de 22 anos tem contrato com os espanhóis até 2026 e, segundo a reportagem, Reinier tem muito contato ainda no Flamengo e toparia voltar ao Rio de Janeiro para jogar novamente em seu clube de infância. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa possível contratação? Comente abaixo! Até a próxima torcida do Mengão!